Eu morava com os meus pais Minha mãe não trabalhava Ela era dona de casa E eu sempre que podia, ajudava Mas também estudava E o meu pai, ele era o único que trabalhava Eu com 10 anos, eu já tinha corpo de mulher Mas a minha mente Ainda era de menina Então meu pai me olhava com uns olhares diferentes Fixados em mim, no meu corpo E eu não entendia isso Mas a minha mãe também não percebia E certa noite Com minha mãe dormindo Meu pai Invadiu meu quarto E E eu acordei com ele Sem roupa Em cima de mim Eu tentei gritar, mas Ele me sufocava, me enforcava Me ameaçou Falou que iria me matar Ia matar minha mãe se eu contasse algo pra alguém Se eu abrisse a boca Se eu gritasse Então Isso foi se repetindo E toda vez que chegava a noite Era um terror pra mim Mas aí Chegou uma noite que eu não aguentei Eu gritei, eu berrei Eu chorei E a minha mãe apareceu E eu achando que ela ia me socorrer Mas ela não acreditou em mim Ela achou que Eu tava seduzindo ele Então ela me xingou de tudo que é nome Me bateu Pegou o pouco que eu tinha E jogou na rua E ela ainda me espraguejou Dizendo que Passarás de mão em mão Pois quem tem sina com o diabo Não tem salvação Eu era muito nova Eu não entendia essas coisas E fui agredida Fui abusada E ainda fui expulsa Andando sozinha Chorando sem parar Fui caminhando até a cidade E eu parei num banco E sentei De repente uma senhora muito bonita Muito bem arrumada Se aproximou Ela era chamada de Dona Padilha E me perguntou O que aconteceu comigo E eu contei tudo pra ela E ela chorou Foi a única vez Que eu vi aquela mulher chorando E ela disse que Agora eu seria filha dela E eu não tinha mais Que preocupar com nada E chegando na casa dela Era tudo um luxo Eram vários quartos Corredores enormes Vários andares E ela morava Com várias outras mulheres Mas de menina mais nova Só tinha eu Então daí Eu comecei a ser chamada De menina E com o tempo Eu fui entendendo Pelo que acontecia lá Só que eu falei pra Dona Padilha Que eu não queria Trabalhar do jeito Que aquelas mulheres Trabalhavam Então ela me perguntou Se eu tinha algum talento E eu falei pra ela Que às vezes Eu gostava de cantar E foi assim Que eu comecei a trabalhar No cabaré de Dona Padilha Apresentando a minha voz Para as pessoas Só que as outras mulheres Começaram a ter raiva de mim Até porque eu não precisava Me deitar com outros homens Tava nítido A preferência de Dona Padilha Em mim Eu era protegida dela Ela também me ensinou A me vestir A ler A escrever A me comportar A me apresentar Nos palcos Tudo Tudo que eu sou Eu sou graças A Dona Padilha E ali fiquei Fui me acostumando Com aquela vida Com shows Com aquela quantidade enorme De homens Dentro da casa E muitos homens Me procuravam Muitos apareciam Tinham muitas propostas Mas eu não conseguia Me relacionar com eles Eu não tinha vontade Não tinha nenhum Que me despertasse O interesse Que fosse da minha altura E ainda Dona Padilha Se divertia muito Com os homens Fazendo de tudo Para me impressionar Foi assim Durante muito tempo Sem me deitar Com um homem Nenhum E até que Quando eu fui ficando Um pouco mais velha Já com os meus Quinze anos Eu Comecei A me permitir Daí Apareceu um E eu falei Esse é o escolhido O José Ele era um pouco Mais velho que eu Devia ter seus Dezoito Dezenove anos Era alto Negro Bonito Engraçado Nenhum Me fez rir E eu gostei Acabou que Nos apaixonamos Ele disse Que queria me tirar Dali E casar comigo Às vezes Ele tentava Se deitar comigo Mas eu sempre Recusava Eu falava Para ele Que eu iria Apenas Me entregar Depois do casamento Até porque Depois daquilo Que aconteceu Com meu pai Eu não tinha Interesse nenhum Nenhum Em fazer nada Com homem nenhum Mas aí Tudo foi mudando Foram meses Foram meses De namoro José Só visitava O cabaré Para conversar Comigo E ele também Me ouvia cantar Toda noite Eu vivia muito Feliz lá Mas eu falei Também Para a dona Padilha Que eu tinha Esse sonho De me casar E conversei Com ela Sobre isso Mas aí Ela Não ficou Feliz Ela desconversou E mandou Eu esquecer Esse homem Não entendi nada Como se não bastasse As outras Agora A própria dona Padilha Está com inveja De mim também Mas eu nem dei ouvidos Eu continuei Me encontrando com ele E ele já dizendo Que a casa já estava Quase pronta Para casarmos E eu me mudar Para lá Mas aí Se passaram Mais alguns meses E eu amava Tanto ele Que eu acabei Me entregando Para ele Eu não conseguia esperar Eu já sabia Que ele era o homem Que eu amo Que eu escolhi Para que adiar O inevitável E aquela Definitivamente Foi a minha primeira vez E foi maravilhoso E assim Eu continuei Com a certeza De que Eu estava me deitando Com o meu grande amor Em várias outras noites E Estava sendo Tudo perfeito Mas então Passaram algumas semanas E ele não aparecia mais Com tanta frequência Foi desaparecendo Ficava meio distante E tinha semanas Que ele não aparecia Falava que Estava ocupado Com o trabalho Que estava difícil Que estava vendo A construção da casa Era toda noite Uma desculpa Mas então Uma noite Eu pedi folga Eu decidi não trabalhar E fiquei no quarto O dia todo Mas algo me disse Que Eu deveria ir Pelo menos No salão E então Eu me arrumei E saí do meu quarto E passando Pelos corredores Dos quartos Das meninas E eu escutava Risadas E eu fui seguindo a voz E eu fui seguindo a voz Ele estava no quarto Com outra Eu Eu não acreditei Depois de tudo Que eu passei Eu não ia mais me deitar Com homem nenhum E ele foi o único Que eu permiti Tocar em mim Depois de tudo Que ele prometeu Ele não podia Fazer isso comigo E aí Eu fui até a cozinha E peguei a faca Mais afiada Que tinha Abri a porta E acabei Com a vida dele Ai Como eu chorei Eu chorei Eu chorei Porque um homem Que eu amava Eu matei Matei com sete facadas Em cima do coração Porque Essa sou eu E eu não aceito traição Depois que toda a confusão Passou Dona Padilha Quando viu Ela Ela não brigou comigo Ela Estranhamente Me entendeu E ainda Mandou todas Guardarem segredo E ajudarem a limpar E Esconderem o corpo dele E ninguém Tocou mais no assunto E eu prometi A mim mesma Que eu não ia mais Me entregar a ninguém Mas é muito fácil Quebrar promessa Quando Só a gente sabe Anos se passaram Dona Padilha se foi E a minha mordomia Acabou Tava cada vez Mais difícil Morar naquela casa Com tanta mulher Que me invejava Então Tive que começar a trabalhar Como prostituta também E aí Quando eu Anunciei Que estava disponível Todos os outros clientes Que já frequentavam lá Só queriam ser atendidos Por mim E então a raiva das outras Só aumentava Eu conseguia juntar Muito dinheiro E eu estava determinada A juntar aquele dinheiro E me mudar logo Pra longe dali Era só questão de tempo E mais um ano se passou Eu completei Uns 17 anos Na minha cabeça Eu já era uma mulher E eu já sofri tudo Que eu podia sofrer na vida Mas finalmente Consegui juntar tudo E estava Determinada A me mudar Mas mesmo assim Aquelas invejosas Não se conformavam E na noite que eu fui embora Elas bolaram Uma emboscada Pra mim Levaram todo O meu dinheiro E ainda acabaram Com a minha vida E nos últimos minutos De vida Largada No meio da encruzilhada Eu lembrei Do que minha mãe Tinha falado pra mim Que eu ia Passar de mão em mão E quem tem sina Com o diabo Não tem salvação E eu chorei E eu chorei Porque Eu não tive salvação E nem sequer Fiz nada Com o diabo E daí Eu acordei Novamente Eu já estava Em outro lugar E quando eu abri os olhos Eu vi a dona Padilha Ela me acolheu Eu abracei ela Eu só chorava Dizendo Eu perdi tudo Dona Padilha Eu perdi tudo Eu fui amaldiçoada Pela minha mãe E então Ela me respondeu Eu sou sua mãe Menina Você não perdeu nada Você tem a mim E quem tem Maria Tem tudo Eu ouvi a ela Eu vou te ver Eu vou te ver